Olá, mais uma edição do podcast Fora do Eixo.rec. Hoje a gente vai falar de competências para vendas. A gente está aqui no estúdio do podcast Fora do Eixo com um especialista em vendas, Alberto Marinho tem um reconhecimento nacional como especialista desse segmento, já treinou milhares de empresas no Brasil todo, inclusive aqui na Paraíba, e sempre está trazendo para João Pessoa, capital paraibana, eventos que têm pessoas com renomes nacionais, especialistas em várias áreas corporativas. A gente vai conversar com Alberto Marinho neste podcast e trazer alguns detalhes, algumas dicas para quem quer investir, ganhar mais e promover sua empresa nesse processo de comercialização que é tão importante e tão difícil, nesse mundo competitivo, nessa chegada da inteligência artificial, nessa competitividade muito forte em todos os segmentos do mercado. Obrigado. Alberto Marinho, seja bem-vindo ao Fora do Eixo.rec. Ô, meu amigo Hermes, eu agradeço o convite para batermos um papo aí bem fora do eixo. Fora do eixo, exatamente. Essa é a nossa intenção, trazer aqui fora daqueles padrões de televisão, fazer esse bate-papo interativo para que as pessoas possam, ao mesmo tempo, ficarem curiosas, se divertirem, mas muito mais aprenderem, seguir os conselhos de quem sabe do que está falando. Claro que eu estou falando com quem sabe de vendas. Vou começar logo, não quero começar logo por sua carreira, mas quero fazer uma pergunta logo que muita gente gostaria de saber. O bom vendedor é aquele que vende até casa de palha pegando fogo? Ah, maravilha! O bom vendedor é aquele que resolve o problema. Então, o fato é, muitos pensam que o vendedor é aquele que vende tudo, mas na verdade o vendedor é aquele que resolve o problema. E se para resolver o problema ele tiver que vender aquilo que num primeiro instante não faz tanto sentido, que ele venda, o importante é que o vendedor compreenda três coisas, Hermes. O problema do cliente, o problema da empresa e o problema dele. Porque tudo na vida é problema. É problema. Quanto mais problemas eu resolvo, mais dinheiro eu ganho. Quanto mais dinheiro eu ganho, mais oportunidades eu conquisto. A gente começa logo também falando de varejo, porque tem muitos vendedores do varejo que entram numa empresa, seja numa lojinha pequena, numa lojinha grande, numa rede de supermercados, numa grande rede de lojas. Naquele processo de contratação temporária, naquele período de final de ano, sazonal, em que as empresas contratam um monte de gente, dali faz uma peneira para saber realmente quem se adaptou mais ao negócio, quem tem mais empatia do público, e deixa aquela pessoa ali. De repente aquele vendedor, ele se conforma, fica ali só fazendo aquela vendinha, batendo aquela meta no final do mês, não avança nesse processo. Ou seja, nunca vai sair de vendedor. O que é preciso para que o vendedor pule essas etapas, faça uma progressão de carreira dentro do varejo? É muito importante compreendermos, Hermes, que vendas sempre vai ser a porta mais larga para qualquer um entrar numa empresa. E isso, no mesmo tempo que traz inúmeras oportunidades, me deixa muito preocupado. Por quê? Muitos estão vendedores e poucos são vendedores. Alberto, como é que eu sei a diferença do está, se eu estou ou se eu sou? Habilidades como empatia, comunicação, a capacidade de se relacionar e criar bons relacionamentos. E tem pessoas, Hermes e Luna, que detestam se relacionar com pessoas. E essas pessoas que detestam se relacionar com pessoas, em dado momento estão ali atendendo pessoas. Porém, entretanto, todavia, é um desafio que começa lá na base. Infelizmente, poucas são as empresas que têm um processo claro e definido na hora de recrutar quem vai para a linha do atendimento, para a linha de frente da empresa. É muito comum, como você bem citou, esse momento de sacionalidade, fim de ano, saímos recentemente da Páscoa, aquelas contratações em massa, e aí o cara vai ficando na sorte. Uns ficam, outros são esquecidos, mas fato é, os que mais se destacam, eles têm características de grandes vendedores. E aquelas pessoas, Hermes, que tratam mal, não ofertam um bom atendimento, não criam uma conexão com o cliente, eu posso te assegurar que a grande maioria nem queria estar ali. Está apenas passando uma chuva. E quantas das vezes eu cheguei em uma empresa, Hermes, e encontrei um cenário como esse. Por exemplo, certa vez, um empresário me contratou, dono de um material de construção. Chegou para mim e disse, Alberto, é o seguinte, minhas vendas estão baixas, e eu queria melhorar a minha equipe e tal, eu queria um treinamento de vendas. Eu disse, certo, você tem quantos vendedores? Ele disse, Alberto, eu tenho cinco vendedores. É bacana. Levantei todas as necessidades que aquele empresário queria, e fui conversar, Hermes, com a equipe do cara. Dos cinco vendedores, três estavam terminando um curso de direito, dois estavam fazendo faculdade de veterinária, e desses dois que estavam fazendo faculdade de veterinária, um era o cunhado. Aí eu fui conversar com os três que faziam direito, que estavam já finalizando o curso, e eu perguntei, quando você se formar, pretende tirar o AB? Aí ele me disse, claro, claro, eu preciso tirar o AB para poder começar a trabalhar na área. Eu disse, beleza, quando você se formar, tirar o AB, o que você vai fazer? Ele disse, não, eu vou sair daqui. Aí eu conversei com um cara que estava fazendo o curso de veterinária, da mesma forma, quando eu me formar, eu vou sair daqui. E aí sobrou o cunhado. Cunhado, todo mundo tem aquele cunhado meio folgado, né? Exatamente. Aí o que foi que aconteceu? Eu volto para conversar com o dono da empresa, que queria o treinamento, ele disse, ó, seu fulano, essa equipe que o senhor tem aí não vale a pena treinar, não. Primeiro, eles não querem estar aqui. Sim. É jogar dinheiro fora desse treinamento. Até porque já era a intenção sair da empresa. Exato. Aí ele disse, Alberto, o que é que eu faço? Eu digo, ó, contrato uma nova equipe e me procure, que aí a gente pensa no treinamento. Porque treinamento é coisa séria, cara. E se eu não tiver a pessoa certa no lugar certo, acabou, estou fora. Meu negócio quebra. Vamos separar a humanidade em duas situações. Os que estão vendedores e os que são vendedores. Porque, de qualquer forma, a gente vende sempre na nossa caminhada. Vende a imagem, vende o trabalho, a mão de obra, vende a aparência. Tudo é uma questão de vendas, por dizer assim. Os que estão vendedores, tem como ser treinados e passar a ser verdadeiramente, atuarem verdadeiramente como vendedores? Tem e é obrigação de uma outra figura nesse processo empresarial. Liderança. Os que estão, imagine ovelhas. Elas precisam de um pastor. Caso contrário, essas ovelhas irão se perder, não voltarão, elas ficarão no meio do caminho, poderão ser comidas pelos lobos. Então, esses que estão, eles devem ter uma boa gestão sobre eles, processos claros e definidos. A regra do jogo tem que estar sempre sendo relembrada e compreender um fator clássico, Hermes. O combinado não sai caro. Eu vou te dizer, muitos que estão, mesmo com o treinamento, não se tornarão grandes vendedores. Não se tornarão. Então, isso aí é investir dinheiro fora. Exato. Tem que partir daquele princípio básico do quem é você. O que é que você quer aqui? Por exemplo, você tem mais de 30 anos na imprensa paraibana. E quantos colegas teus desistiram da imprensa? Exato. Porque você decidiu, você quis, né? É. Agora, isso parte também um pouco da seleção da empresa. O pessoal que vai fazer a seleção precisa ter esse olhar treinado para saber, opa, aqui é uma pipita que a gente precisa lapidar. Exato. Um dos grandes desafios hoje, sobretudo do pequeno, do micro do pequeno empresário, é contratação, é recrutamento e seleção. Primeiro, a empresa tem uma dificuldade em encontrar talentos, em reter talentos, em formar talentos. Segundo, ele só contrata na famosa dor de barriga. Ele tem dois funcionários no balcão. Um pediu para sair e ele já fica angustiado porque amanhã ele tem que ter alguém para substituir. E aí ele fica naquela da contratação louca e ele contrata errado porque ele não tem tempo, ele não treina porque ele também não tem tempo. Então, assim, se fôssemos montar uma jornada, o primeiro passo é o recrutamento e seleção. E aí vem uma dica importantíssima que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e demitidas e demitidas pelas inabilidades comportamentais. Quem disse isso foi um cara chamado Peter Druck. Certo. Eu contrato pelo currículo e demito porque o ser humano não presta. É fofoqueiro, é trambiqueiro, fala mal dos outros, não chega atrasado, tal, 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 tal. Então, é muito importante que na hora dessa contratação, o empresário ou a pessoa que está ali gerenciando esse momento, ele tente compreender o ser humano por trás do CPF. Se aquela pessoa, por exemplo, Hermes, nós vivemos aqui, estamos em João Pessoa, a grande João Pessoa tem Baía, Santa Rita. Vamos pegar um exemplo prático e clássico. Imagine que eu tenho uma loja próxima ao porto de Cabedelo e eu acabei de contratar um colaborador que ele mora no Tibiri, lá em Santa Rita. Olha o extremo. para esse cara chegar no horário. Mais de 20 quilômetros. Mais de 20 quilômetros. Esse colaborador não tem veículo próprio. Esse colaborador tem inúmeras limitações. Ele vai ficar refém de um serviço público de ônibus e de transporte. Moral da história, a probabilidade desse cara chegar atrasado nessa empresa em Cabedelo é altíssima. Para a gente que conhece a BR-230, então, em dias de chuva. Exato. Então, Alberto, você quer me falar que eu, como empresário, tenho que me preocupar com isso? É. Sim, com tudo. É dever da empresa compreender. E se formos... E aí eu passaria o dia inteiro falando sobre isso aqui, Hermes. Historicamente, o cara que se preocupou com isso foi Henry Ford, quando ele criou o Fordismo. Vamos fazer uma aula de história agora. Tem gente que faltou. Isso, isso. década de 40, o Fordismo ali. O que é que Henry Ford queria? Aumentar a produção de carros. Para isso, ele criou uma cidade ao lado da indústria. O dormitório era ao lado, as casas, o hospital, o refeitório, para a produção não parar. Então, para trabalhar na indústria de Ford, tinha que morar na cidade do Ford. Isso. Até porque, quando faltasse alguém dentro de um ponto estratégico da linha de produção, ele saberia exatamente em qual casa ir buscar. Exatamente. E o que é que acontece hoje, meu amigo Hermes de Luna, um empresário nem conhece a equipe. Não sabe nem onde mora. E aí me preocupa por uma questão humanitária. Poxa, a equipe, muitos falam que a equipe é uma família. E aí você encontra os líderes que não se preocupam em saber nada. Não, porque eu não vou confundir. Aí vem aquele papo, que eu acho lindo. Não, é intimidade com o profissional, não vão misturar as coisas. Não, não estou falando disso, não. Estou falando que é sua obrigação quanto dono de empresa saber quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho, onde é que ele mora, o que é que ele faz, qual é o hobby dele, se ele joga bola, se ele não joga bola. É obrigação da empresa. Se está passando por algum problema emocional, se está sofrendo de depressão. Exatamente. Precisamos romper as quatro paredes do CNPJ. E aí, década de 80, se estivéssemos aqui falando sobre isso, certamente eu iria dizer para você um dito popular que foi repetido pela nossa geração por muitos anos. Problema da empresa fica na empresa, problema de casa fica em casa. Isso é a maior mentira repetida que nos contaram. Problema de casa vai para a empresa, e problema da empresa vai para casa, sim. somos um só. Somos um só. O CPF, o CNPJ, o ser humano e o colaborador, um só. Talvez a empresa não queira nem que o servidor, o colaborador, leve problemas dele para dentro da empresa, mas a empresa joga problemas dela para dentro da casa do colaborador. Quantas vezes o colaborador não tem que fazer hora extra em casa para no outro dia chegar lá com as tarefas cumpridas? Exatamente, porque é um desafio. A rotina, o mundo dos negócios, os resultados, esse mundo frenético, a competitividade, a concorrência acirrada. Hermes, se você for ficar de 8 às 18, de segunda à sexta, desculpa, você não vai ter resultado. Vamos voltar um pouquinho àquela história real que você contou aí, desse treinamento de cinco pessoas e você pulou ali o cunhado. o cunhado é um agregado da família, certamente ele não queria treinamento e se confiava muito nessa aproximação familiar. Exatamente. Eu trago a figura do cunhado porque mais de 80% do nosso mercado são de empresas familiares e todo mundo aqui vai ter um cunhado, um irmão, uma irmã, uma esposa, um esposo dentro da operação que é um Deus no exacuda. Eu tenho aqui, Hermes, inúmeras histórias que eu poderia trazer para você e a figura da família numa empresa é um grande desafio. Porque, primeiro, eu não posso contratar quem eu não posso demitir. Segundo, a família, ela traz consigo desafios da própria família. Talvez na hora de contratar você até entenda que é uma forma mais fácil de ajudar a família, de trazer o cunhado ou qualquer agregado ou mesmo parente de linha direta com sanguínea de forma mais barata como mão de obra, mas na hora da demissão a coisa complica, porque isso vai para a família. Exato. E esse movimento, o ser humano, desde a era, desde os princípios da vida, o nosso objetivo é nos protegermos. o ser humano tem por instinto se defender. Quando um empresário decide abrir uma empresa, ele quer se defender de três coisas. Olha só, ele quer defender da inveja dos outros, ele quer se defender do olho grande do vizinho e ele não quer ser roubado. E qual, e acho isso interessante, porque a maneira que ele encontrou para se defender da inveja, do olho grande e de não ser roubado é trazendo a família. Por quê? a família existe um elo de confiança, onde uma empresa não precisa de confiança, eu preciso de competência. Exatamente. Então, no desejo ali de blindar o negócio, de se proteger, ele traz um membro da família de confiança, e aí eu tenho relatos de pessoas que estavam ocupando a cadeira do financeiro sem nenhuma habilidade para estar no financeiro. é mais ou menos como eu entrar num avião Airbus e decidir pilotar e sequer ter feito uma aula como se pilota um avião. É a mesma coisa. Ter pilotado ali no videogame, de repente querer pilotar o Airbus. Exato. Só que, mais uma vez, isso acontece, é o instinto do empresário de se proteger, porque ele tem medo de ser roubado, ele tem medo das pessoas, não, vamos descobrir quanto é que eu ganho e tal, e aí ele vai se submeter na... Mas me conta aí algum episódio curioso de treinamento que você disse eu tenho tantos para contar, então conta um aí para a gente. Eu vou te contar um fato muito curioso que passa pela parte de contratação, esse mix desse nosso início aqui, uma rede de óticas nos contratou, tinha na época 15 óticas, e o desafio é aquele desafio clássico, quero aumentar as minhas vendas, todo empresário quer aumentar as vendas, mas o segredo em crescer não significa vender mais, não, pelo contrário. Aí esse empresário nos procurou, fizemos a análise e eu descobri um detalhe, Hermes, todos os gerentes que esse cara contratou eram exatamente idênticos a ele, ele conseguiu uma façanha, ele conseguiu recrutar 15 pessoas idênticas a ele, na alegria e na tristeza, nas competências e nos comportamentos. Aí eu disse, o seu Flano, o primeiro limitante que o senhor tem é a sua equipe é igual ao senhor. Reflexo. Reflexo total. Ele disse, Alberto, e agora, vamos aqui tentar identificar quem tem disponibilidade, quem está disposto a ser lapidado, porque eu não acredito, Hermes, em treinamento empurrado de goela abaixo, porque o ser humano ele se move de dentro para fora, é uma mudança de dentro para fora. Com certeza. Ele disse, vamos fazer aqui um entendimento, quem está disposto a mudar para a nossa alegria, mais de 50% estava disposto a ser lapidado e aí conseguimos. Só que resolvemos essa equação da equipe, porque uma empresa não cresce sem liderança, resolvemos isso. E aí ficou um desafio, porque uma empresa não cresce sem liderança e uma empresa não cresce sem gestão. E aí, na cadeira do financeiro, quem sentava na cadeira era a esposa dele. Aí, sem nenhuma competência e investir num treinamento para aquela determinada função, eu não quero aqui dizer que eu demiti a esposa do cara. Não. Eu tenho que olhar para a empresa como um organismo vivo. Eu sou um especialista. Eu olho para o CNPJ como uma pessoa jurídica. Eu digo, para sentar nessa cadeira tem que ter essa habilidade e essa competência e formar a esposa dele naquelas competências necessárias levaria anos. E mesmo assim ela não conseguiria entregar um bom resultado. A melhor solução foi demitir a esposa. Esse cara, ele teve coragem, ele levou um desafio familiar. Ele teve peito, porque não é fácil. Ou seja, você obrigou o cara a tomar uma decisão difícil e resolver em casa com a patroa. Exatamente. Que vira problema teu. Porque uma empresa é um organismo vivo. E aí, moral da história, qual foi o final desse fecho, Alberto? Hoje, esse mesmo casal que tomou essa decisão difícil, me agradece. Reduziram o número de lojas, porque é uma outra falácia, crescer não significa abrir loja. Reduziu o número de lojas, reestruturou a equipe, definiu os processos, trouxe uma pessoa para o financeiro, que era o principal desafio que esse cara tinha. Hoje, o casamento está resolvido, a família está sólida, o dinheiro está entrando e eles estão crescendo. E Alberto está perdoado. Está certo. Mas já chegou alguma situação assim, dessa separação familiar que o cara disse, não, não vou me separar não, não quero mais teu trabalho não, vou chamar outro, deixa ali. Hermes, eu aprendi nessa vida e aí tem que ter muito peito para demitir cliente. Hermes, eu só vivo de uma única coisa, resultado. E nesses 10 anos, o que me trouxe até aqui são os meus resultados. Hoje eu demito cliente. Eu vivi uma história recentemente com uma grande distribuidora aqui na Paraíba, que o desafio era, sempre volta para as mesmas questões, posso dizer assim, na grande maioria dos casos. Era uma decisão que precisava ser tomada, só que para essa decisão ser tomada, nós tínhamos que mexer com a alta escalão da empresa, e isso era mexer com a diretoria. Eles não tiveram a mesma disponibilidade e o mesmo desejo que essa outra empresa que eu relatei. E como aquela falta daquela manobra iria impactar no meu resultado e no resultado do negócio, Hermes, eu demiti o cliente. Eu disse a fulano, que fique claro, o ideal para você é isso, a orientação é essa, o desafio é esse, e nós iremos te auxiliar assim, assim, assim. O cara não aceitou, porque ia ter que mexer no filho, no cunhado, reajustar as funções, definir carga horária, e ele achou por bem não mexer nessa caixa preta. Reincidir o contrato. Reincidir o contrato, vida que segue, ele encontrou outro consultor, e, enfim. Qual é a imagem que eu tenho, Hermes? E aí eu quero trazer para quem nos assiste. Lá na minha empresa, nós nos preocupamos com a pessoa jurídica, de fato. Eu sempre me comparo, entre aspas, com um médico. É coisa séria. Então, vai ter momentos que eu vou prescrever para você, Hermes de Luna, um paracetamol de quatro em quatro horas. Vai ter momentos que eu vou orientar para você uma fisioterapia, e, em último caso, uma cirurgia ou até mesmo um transplante. Mas eu não vou deixar você peitar uma decisão feita pelo nosso time de especialistas. Você pode decidir, a decisão é sua, de não escolher. E aí você procura outro médico. Se eu vou para um médico, faço uma consulta, e entendo que aquela orientação daquele médico não me agrada, eu não vou colocar em xeque um médico. Eu vou procurar outro médico. Só que eu aprendi que, no mundo dos negócios, o empresário tem que entender, e aí nós compreendemos as habilidades empresariais de todos, mas ele tem que compreender o seguinte, qual é o meu problema? Qual é o meu problema? Infelizmente, Hermes, nós temos aqui, nós temos no Brasil uma cultura do empreender que leva as pessoas a abrirem CNPJ e acabarem com os seus sonhos. Porque o empreender que tanto se fala não tem nada a ver com abrir CNPJ. Tem um pouco de romantismo nessa história de pequeno empreendedor, empreendedorismo é lindo, é bacana, gera emprego. Tem um pouco disso? Está muito romantizado e quando as pessoas que geralmente não têm experiência nesse processo, nunca sentiram isso na pele, entram, de repente se arrependem e saem do negócio deixando um monte de dívidas? Sem sombra de dúvidas. Uma mentira repetida vira verdade e uma verdade esquecida vira mentira. O marqueteiro do nazismo que disse isso. Como é que eu enxergo? Fato, nós brasileiros somos expertos em fazer muitas coisas e termos excelência na grande maioria delas. Nós somos expertos, o brasileiro tem essa malemolência, esse jeito, deixa comigo que eu vou e faço. Porém, entretanto, todavia, o mundo dos negócios é coisa séria. O Brasil não é para amador. De jeito nenhum. O cara, ele tem uma ideia bacana, Hermes, ele está trabalhando em uma empresa que ele está de forma ali estável, a empresa vem crescendo com ele, só que ele decidiu aqui vender trufas paralela ao horário de trabalho dele. E aí ele começa a vender trufas, só que ele não paga imposto, ele usa o gás da casa dele, ele não paga energia, ele usa todos os custos da própria família. E aquilo que ele vende, que ele pensa que é lucro, ele começa a vender. Aí vende para o aniversário da família, para o aniversário da empresa e tal. Aí, de repente, ele diz, vou pedir minhas contas e vou empreender. E aí ele se depara com a verdade que ninguém quer contar, né? Impostos. Quando ele se formaliza, né? Exato. Vai se formalizar, opa, vou abrir uma empresa aqui que eu estou ganhando aqui nas turras. Exato. Aí ele encontra uma palavrinha, capital de giro. Muitos ouvem, poucos sabem o que é. Capital de giro, ele não se preocupa fazer um plano de negócios, ele não entende a sazonalidade do mercado dele, às vezes ele está refém de um fornecedor, ele não tem a precificação bem estabelecida com custos. Então, o empreender, eu vou te dizer, é lindo para falar. Agora, na prática, é um desafio e tanto. Tem gente que diz que trabalha mais do que quando estava dentro de uma empresa, né? Fato. Fato. Vai trabalhar aí 8, 9, 10, 12, 14, 18 horas por dia. Essa é a natureza. É a natureza, é o preço que se paga. Exato. É, tem essa independência de você não depender de um contra-cheque, mas também, de um boleto no final do mês, mas também, né, tem essa prisão, vamos dizer assim, você fica acorrentado dentro desses processos. Tomo, por exemplo, a situação de uma pessoa que gerencia seguros, seguros, seguros de veículo, seguros de casa. A qualquer momento, ele tem que ser acionado e a qualquer momento, ele tem que responder a demanda, senão, no outro dia, o cliente dele pede para sair. Exatamente, exatamente. E qual é a dica que eu dou, mesmo sabendo dessa nossa natureza de empreender? É do Brasil, é do brasileiro empreender. A dica que eu dou para quem até nos assiste, que está aí pensando em empreender ou já empreende, não saia da sua principal fonte de renda até você ter a sua segunda fonte de renda bem estabilizada. Na dica é, a dica real é, continue trabalhando na sua empresa, mantenha ali uma rotina pós-expediente para você investir no seu negócio e não dedique-se ao seu negócio até você ter uma base financeira equilibrada para isso te dar o quê? Fôlego. Para você não se endividar, hoje mais de oito de cada dez famílias estão endividadas, isso é o número do Serasa. Exatamente. Fruto disso. Viu outro dado também recente que o brasileiro se endivida a cada três meses. A cada três meses ele arruma uma dívida, ou seja, repara aquelas que tinham, daqui a três meses ele está endividado de novo. Ele está condicionado a viver devendo. Devendo, é verdade, é verdade. Alberto, já que o nosso papo é venda, deixa eu vender o meu peixe também, que o Fora do Eixo tem o apoio, a colaboração de algumas empresas, a Unipão, que fica ali na Monteiro Lobato, que é o nosso parceiro. Tem quatro rodas veículo, quatro rodas seguros, lá em Cajazeiras, no Alto Sertão. Quem estiver por lá passando por Cajazeira e precisar de uma assistência veicular, é só procurar quatro rodas veículos, é fácil achar, todo mundo conhece. Meu compadre Eusef Fran está por lá atendendo. Tem também a Inserte Vídeos, que faz vídeos profissionais, pessoal da maior competência da Inserte Vídeos, é só precisar instalar. A Bela Santa, Imagens Sacras, que também está conosco, parceira em todos os momentos desse podcast Fora do Eixo, ponto rec, e a Boa do Brejo, que é a guardete fabricada lá em areia, cachaça de alambique de primeira, premiada nacional e internacionalmente. E, claro, nosso Êxito Calorque, que eu estou aqui gravando nos estúdios da Êxito Calorque, que tem uma superestrutura para quem vive nesse mundo corporativo que precisa de um estúdio de podcast, que precisa de um auditório, que precisa de uma sala de reunião. Está tudo aqui junto, num só lugar, aqui no centro de João Pessoa, na Avenida Machado de Assis, bem pertinho aqui do sistema Correio de Comunicação. Vamos voltar a falar de vendas com Alberto Marinho, porque você estava falando de treinamento, de treinamento, e quanto é duro treinar uma equipe, mas também é dispendioso treinar uma equipe ou não? O empresário está mesmo disposto a fazer esse investimento? Eu vou te dizer que ele não está. A maioria ainda não entende ou não quer entender que, sem treinamento, o negócio dele não vai crescer. Tem que investir em treinamento. E eu vou te dizer, cara, nesses dez anos, eu estava esses dias conversando com a minha equipe, Hermes. Por mais que nós tenhamos aí números de três mil empresas treinadas, mais de dez mil pessoas já passando pelas nossas soluções aqui na Paraíba e tal, eu vou te contar. Qual é a análise que eu faço? A Paraíba, ela tem aproximadamente trezentos e quarenta e oito mil CNPJs ativos. Esse é o número da junta comercial. Então, eu tenho um universo aí de trezentas mil empresas, posso dizer assim. E tem empresas que estão no mercado há cinco, dez, quinze, vinte anos e nunca treinaram as suas equipes. E o empresário, ele está querendo o quê? Se ele não treina. Ah, mas ele comprou um carro e sem a gasolina o carro não anda. A gasolina da equipe é o treinamento. Então, o fato é, infelizmente, a grande maioria, sobretudo, dos empresários paraibanos, ainda não acordaram. E eles só irão acordar da forma mais cruel, sabe qual é, Hermes? Quando uma grande marca nacional ou multinacional abrir uma loja, abrir um mercado vizinho ao dele e ele começar a perder cliente. Aí, meu amigo, talvez nem treinamento resolva. Então, já vou te colocar contra a parede. É isso que está acontecendo no setor de supermercados aqui na Paraíba, a chegada dos grandes atacarejos, atacadões da vida, tem pressionado esses negócios, inclusive, supermercados de bairros, pequenos comércios, tem pressionado e feito isso e eles não estavam preparados para essa concorrência brutal? Exato. O empresário, ele tem que compreender que sozinho ele não vai a lugar nenhum. Se eu estou com um problema no coração, vou procurar um cardiologista. Só que o empresário, ele tem uma autoconfiança tão grande que ele é o cara que sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele quer saber mais que o contador. Aí, olha só, na grande maioria dos casos, esse empresário não confia na sua contabilidade, ele não tem uma assessoria jurídica porque ele não confia no advogado, ele não faz o treinamento porque é ele que treina a equipe e, pior, ele fala, não, aqui ninguém quer treinamento, não. Como assim ninguém quer treinamento? Treinamento não é uma decisão, eu quero ou não, treinamento é uma necessidade. Então, é vergonhoso e eu fico muito triste porque eu vou te dizer até um desabafo aqui. Cara, você chega a ser humilhante, você bate na porta de um empresário, aí o cara, certa vez eu visitei um empresário, Hermes, que queríamos vender para ele e tal, a necessidade, a indicação apareceu, aí o cara chegou, nos recebeu e passou 30 minutos chorando sobre a empresa dele. Não, porque está difícil. O empresário adora se lamentar, porque, eu volto para o início da nossa conversa, ele tem medo de ser roubado, ele tem medo da inveja e medo do olho grande. Aí, para se defender, ele começa a mentir. Não, porque está difícil, o mercado, ele conta umas histórias bonitas para ele ouvir. Aí, meia hora chorando para mim, ele no final disse, Alberto, mas vamos falar de coisa boa. Eu digo, vamos, seu João. Ele disse, Alberto, abriu a foto da planta de uma casa que ele está construindo num condomínio aqui no Alto Padrão em João Pessoa. Sim, Aí, esse cara começou a mostrar a foto do layout e tal, ele disse, Alberto, vou investir agora 5 milhões para construir essa casa. Aí, eu deixei ele falar do sonho dele, parabenizei pelo sonho, ele disse, é bonito seu fulano, é lindo de ver, mas essa é a única fonte de renda, até que me prova o contrário, era a sua empresa, né? Então, o senhor está matando a nascente do seu rio para criar um oásis, que é a sua casa. Aí, esse cara regalou o olho para mim, eu digo, seu João, com todo respeito, invista na sua empresa, a sua fachada está horrível, a farda dos seus funcionários é vergonhoso, rasgada, suja, a recepção do senhor, a lâmpada queimada, o banheiro, pior que banheiro de pousada à beira de esquina. Aí, ele olhou para mim, eu disse, cara, tem que cuidar da empresa. Que bom seria a Hermes de Luna se o empresário reservasse um tempo para ele, de fato, pensar no negócio dele. Tem que treinar, tem que treinar. As grandes empresas, quando chegam, nós falamos, né, sobre a venda dos supermercadistas, o cara ficava, o pequeno ficou acomodado, aí o grande vem e engole todo mundo, porque vem com processo, vem com gestão, vem com equipe e vem com dinheiro. O marketing é muito importante, né, o marketing que eu estou falando, o marketing dentro da empresa, dentro do negócio. Até mesmo no processo de gôndola, você saber qual o produto vai estar em cima, qual o produto vai estar no meio, qual o produto vai estar lá no final, né, isso tudo faz parte do processo. Exato. A minha formação principal é marketing, né, e tudo é marketing. Marketing é a habilidade de criar e difundir conceitos. É aquilo, é a visão que eu vou trazer para o mercado e o desejo que eu vou gerar nesse mercado. Tudo é marketing. Os produtos mais vendidos são aqueles que mais são fomentados. Então, quando eu olho para uma empresa, eu preciso compreender como o meu cliente me enxerga, qual a percepção de valor, qual é a imagem que eu quero passar para o meu cliente externo e para o meu cliente interno, né, para quem está vendo aí, o cliente interno são os colaboradores. Muitas empresas, elas são atrativas e muitas pessoas desejam trabalhar em determinadas empresas, quanto outras empresas, tem pessoas que nem pagando salários altíssimos aceitariam trabalhar lá, porque a empresa não tem, né, ela não sabe criar o seu marketing, ela, entre aspas, não sabe se vender, e aí vale a pena trazer um exemplo muito atual de um empresário chamado João Adib, da CIMED. Esse cara, ele estava revolucionando o setor farmacêutico, a indústria farmacêutica. Hermes, nós crescemos e não nos preocupávamos em saber qual era a marca do fabricante do remédio. pela primeira vez na história do país, uma marca fabricante de genérico está sendo tão relevante quanto o próprio medicamento. A CIMED. Então, eu faço aí esse testemunho sobre o João, é um visionário, é um vendedor, é um cara que tem a família trabalhando no negócio, mas ele tem três características que nos ajudam a entender um pouco sobre esse crescimento. Primeiro, ele não abre mão de gestão. Segundo, ele não abre mão de processos. E terceiro, ele não abre mão de uma coisa, Hermes, vendas. Tudo é vendas. Tudo é vendas. Tudo é vendas. Certo. Alberto, a gente já falou muito desses processos, você já falou que já treinou mais de 3 mil, 4 mil empresas dentro dessas situações de conquistar público, de vender cada vez mais. Mas eu queria saber, vendo um pouquinho também da tua história, como é que você começou nisso? Cara, é uma viagem no tempo. Eu sou paraibano, nascido e criado aqui no bairro do Varadouro, Avenida Sanhauá, número 11. De frente à minha casa era a linha do trem, do outro lado era a ponte do baralho que ligava ali em João Pessoa a Baie. E eu cresci naquele eixo e quando eu tinha 13 anos de idade, filho do meio de duas irmãs e minha mãe, Dona Nalva, a quem eu mando aí um beijo para ela, Dona Nalva, te amo, passadora de jogo de bicho, cambista. Até hoje, se você é aqui de uma pessoa... Aí é uma boa vendedora. É uma boa vendedora. A banca da minha mãe atualmente fica ali na 1º de maio em Jaguaribe. E Dona Nalva, eu com 13 anos, vendo aquela dificuldade, minha mãe ganhando por comissão e eu disse, pô, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Sempre priorizei os estudos, minha mãe sempre, me mostrou que o melhor caminho para crescer era através do estudo, apesar dela ter uma limitação quanto aos estudos. Transturava pela manhã e comecei a trabalhar Hermes no Terceirão, no mercado popular aqui de João Pessoa, Shopping Centro Terceirão. Há 20, há exatos 20 anos atrás. Eu tenho 33 anos hoje. Quando eu tinha 13, há 20 anos atrás, eu trabalhava lá. Estudava de manhã, trabalhava tarde, ganhava 30 reais por semana. E na época, Hermes, algo me chamava a atenção. Olha que interessante. O produto que eu vendia era eletrônicos, portáteis. Na época, para quem está nos assistindo aí ficar melhor o entendimento, Playstation 2 era o videogame mais vendido do ano, na época. MP3, aquele MP3 portátil, que tirava a tampa, virava um pendrive, era um dos equipamentos mais vendidos. Pois bem, eu tinha esse desafio de vender Playstation 2 e vender MP3. Só que qual era o meu problema, Hermes? 30 reais por semana era pouco. E para ganhar mais, eu tinha que vender mais. Só que como é que eu ia vender mais se o box do lado vendia o que eu vendia? O box da frente vendia o mesmo produto, do outro corredor, do outro lado. Todo mundo era o mesmo produto, o mesmo preço, a mesma qualidade. Porque, teoricamente, o fornecedor era um só. E eu digo, putz, eu tenho que me diferenciar. E olha que interessante, Hermes. Há 20 anos atrás, o DVD pirata, ele custava 50 reais. Não sei se você se lembra disso. Lá quando explodiu a boom dos DVDs, eu ganhava 30 reais por semana, juntei duas semanas de trabalho e comprei um DVD pirata. Não foi da banda Desejo de Menina, banda Avelóis. Não. Foi um DVD que até hoje eu tenho no meu escritório, de vendas e atendimento. Hermes, eu assisti tanto, mas tanto esse DVD, até aprender o jeito certo de atender o meu cliente. Ah, meu amigo, não deu outra. As vendas da loja do Adalto, onde eu trabalhava, buf, explodiram. Explodiram. Porque eu aprendi três coisas rápidas, Hermes. Eu aprendi que o cliente nunca quer comprar nada, ele quer resolver um problema dele. Eu aprendi que eu preciso falar menos e ouvir mais. E eu preciso entender que a pessoa mais importante naquele momento não sou eu, é o cliente. então, todas as vezes que eu me conectava com o cliente, eu vendia. Todas as vezes que eu ouvi o meu cliente, eu vendia. Todas as vezes que eu passava a entender o porquê que ele queria comprar aquele MP3, se era para presentear uso próprio, eu vendia. E os meus colegas concorrentes não vendiam porque só queriam vender. É verdade que o cliente tem sempre razão? Não. Não. O cliente, ele nem sempre tem razão e ele nem é o rei da empresa. O cliente, ele é o oxigênio. Sem ele, não existe vida. Obviamente, o cliente, eu entendo que a voz dele é importante, porém, entretanto, todavia, tem que saber se posicionar. E eu não sou daquele cara que defende que o cliente sempre tem razão. Certo. Mas qual é a tua formação acadêmica? Você começou, você estudou, fez escola técnica, fez curso secundário mesmo, normal, nas escolas públicas? Como é que foi a tua trajetória escolar? A minha formação base, quanto vamos falar assim, eu tenho todo o básico escolar, fundamental, médio, a minha graduação é marketing, eu tenho algumas especializações em marketing e vendas. Nesses últimos 10 anos, eu investi muito em especializações nesse setor. Eu decidi me tornar, de fato, um especialista em vendas. Não é porque eu atuo na área comercial, Hermes, é porque eu invisto muito em treinamento. E o meu maior sonho era quando o empresário viesse me contratar, Hermes, não era perguntar quanto que é o meu treinamento, era ele perguntar, Alberto, quanto que tu investiu em você no último ano? É isso. E ninguém me pergunta, o cara não está preocupado em saber se eu treino. Então, assim, nesses últimos 20 anos, eu posso te assegurar, eu já fiz muito treinamento sobre vendas, atendimento, neurociência, programação neurolinguística, formação em coach, para você entender quem é o cliente, o que ele pensa, o que ele precisa, as melhores estratégias, vendas mais consultivas, vendas mais técnicas. Então, em resumo, as minhas formações são essas. Meu pai foi dono de padaria enquanto esteve vivo, que Deus o tenha, foi dono de padaria 23 anos. Era uma padaria numa das principais ruas de Sapec, fica no Brejo Paraibano, a Imperial, 23 anos. E era uma padaria bem conceituada, que o produto que ele vendia era bom. Meu irmão, que também não está mais entre nós, sempre levou mais tendência para a venda, para o negócio. Viver aquilo dentro com ele também. Teve alguns percalços pessoais, mas ele tinha o que a gente chama de DNA, de venda. Eu não, eu não tinha. eu ia para a padaria e tal. Talvez eu gostasse mais de estar fazendo pães, bolos, massas, do que ficar ali no caixa atendendo o cliente. Mas fazia, cumpria a minha missão que o meu pai me dava ainda dentro do negócio, tocando o negócio. E via que o meu pai olhava assim para nós dois para saber quem seria o herdeiro do negócio. Felizmente, meu irmão faleceu. Eu tomei outro rumo, o rumo dos estudos. Fui fazer escola técnica, mecânica, aqui em João Pessoa. Depois, não vi que não era minha área. Fiz jornalismo e direito e fiquei por aí. Mas aí eu te pergunto, a pessoa já nasce com um DNA de vendedor? Eu vou te dizer que não, mas eu vou te dizer que ela nasce com algumas predisposições. Porque vamos aqui imaginar o que é ser, o que seria esse DNA de um vendedor. é natural nós imaginarmos habilidades de comunicação, habilidades de relacionamento interpessoal, habilidades de resiliência. Então, essas habilidades características que nós encontramos facilmente nos campeões, elas também são confundidas com esse DNA. Mas eu vou te contar, Hermes, por experiência e por ter treinado já inúmeras pessoas. O ser humano ele é um bicho que se adapta ao meio. Nós temos uma capacidade de transformação que nenhum outro animal tem. A vaca nasce vaca morre vaca. Então, é muito comum você falar do vendedor e associar o cara comunicativo, entre aspas, desenrolado. Não, mas eu encontro bons vendedores entre aspas, tímidos. Bons vendedores entre aspas, reservados. Então, existem sim algumas características que com elas você vai se destacar. Sendo bem popular, é o vendedor cara de pau, ousado, amostrado, aquele que vai, chega. Porém, entretanto, todavia, isso não é uma regra. E a melhor visão que eu tenho e que eu trago isso para as empresas é, você quer se tornar um grande vendedor? Porque se você quiser, eu te transformo. é possível, é um processo, é técnica, é estratégia. O talento é fruto da disciplina. Se eu sou disciplinado e eu repito e eu faço 30, 200, 500 vezes aquela mesma ação, eu vou ter um talento. Cristiano Ronaldo, ele tem um talento. Não estou falando aqui de dom. E aí, Mário Sérgio Cortella, ele uma vez disseram, ah, você tem o dom da oratória. Aí ele disse, que dom da oratória? O quê, cara? Eu palestro há 50 anos, eu leio milhares de livros, eu pratico todo dia, por isso que a minha oratória é boa. Não é que eu tenho o dom da comunicação, não. Então, por que que, entre aspas, eu me considero um bom vendedor, Hermes? Porque, cara, eu treino todo dia, eu vendo todo dia, eu estudo todo dia. Na academia você se formou em marketing. Em marketing. E aí é bem interessante. Alguma área específica? Porque o marketing, década de 80, 90, só existia a possibilidade de trabalhar com, ou era jornalismo, aí vinha comunicação social, ou publicidade. Publicidade, é, exatamente. A publicidade, com, ali, com a mudança do modelo educacional no Brasil, e com o nascimento dos cursos tecnólogos, os cursos, entre aspas, grandes, foram desmembrados e criaram frações. O marketing, ele é tão relevante quanto a publicidade e tão importante quanto a comunicação. Porque o marketing, ele pensa na estratégia para a comunicação e para a publicidade. Então, a minha formação principal é em marketing. Contudo, existe, não existe uma formação e se existisse uma graduação, uma pós-graduação, eu faria em vendas. Existe. O MEC não fez isso. É, tanto que na Paraíba eu me posiciono como a única escola de vendas e negócios da Paraíba. Porque, de fato, nós temos, nós somos, nós temos uma formação, obviamente, numa carga horária, não de um curso de graduação, mas a gente tem um conteúdo muito denso para trazer essa lapidação, entendeu, Hermes? Para o mercado. Para o mercado. Isso é importante demais. Agora, Alberto, parece um clichê que eu vou perguntar, mas é necessário perguntar. Qual o impacto da inteligência artificial nesses processos de venda? Aquele vendedor que já está aqui meio acomodado vai ser mais impactado? Ele não só será impactado como ele está correndo um sério risco de ser demitido. É importante nós entendermos porque falar da inteligência artificial não é apenas um ponto, é análise de um todo. Por quê? Vamos voltar um pouquinho com a chegada do fax. O fax mudou o jogo das vendas. O e-mail mudou o jogo das vendas. As cartas mudaram o jogo das vendas. O WhatsApp mudou. E a inteligência artificial vem da mesma forma. Por quê? É o cliente que dita a regra. Fato é, o vendedor, o empresário que olha para essas soluções e com um olhar de não quero, não sei, não busca aprender, ele vai ficar ultrapassado facilmente. Porque a inteligência artificial ela vem para ajudar o ser humano a resolver no menor tempo possível inúmeros problemas. Eu utilizo na minha operação, Hermes, inúmeras inteligências artificiais e quero que apareçam inúmeras outras. E detalhe muito importante, o comando é do ser humano. sou eu quem decido. A inteligência, a inteligência artificial, ela não vai, eu não acredito que ela vai substituir de forma muito simples e imediata uma mão de obra humana. Não. Agora, essa mão de obra humana, ela vai ter que se qualificar para operar, sim, com aquela inteligência artificial. e aí é um convite para quem nos assiste, o vendedor, ele precisa se tornar estratégico, consultivo. Hermes, fato, tem muitos negócios que a operação é tão metódica, é tão replicável, que eu não preciso de uma operação humana. Por exemplo, McDonald's, hoje existem lojas autônomas do McDonald's. Não tem, é mínimo, a interferência humana na operação. Porque o cliente, ele compra no aplicativo, ele passa lá no guichê, pega e vai embora. Ele não precisa daquela atendente, obviamente, algumas funções, alguns negócios, alguns mercados, ainda necessitam da figura do humano e este humano, ele tem que entender que ele tem que ser o quê? Estratégico. É. A gente está assistindo, por exemplo, experiências de entregas de produtos por drones, por drones. Tem gente ainda fora das redes sociais. Quem está fora das redes sociais, quem está off, está fora do mercado. Ele está jogando um jogo que pode, em um dado momento, trazer muitos resultados e que pode, em um dado momento, estar o limitando. É importante nós entendermos também, Hermes, que existe vida fora do Google, vida fora do .com.br. Existe vida. Existe vida. Obviamente, eu preciso compreender qual é o jogo e qual é a bolha que eu estou inserida. Se eu sou um varejista e se eu atuo numa capital e eu não tenho uma presença digital, eu estou fora da bolha. Eu estou fora da bolha. E eu, fora da bolha, vou quebrar. Agora, se eu tenho um nicho muito específico, aí é importante deixarmos claro e bem pontuado. Existem, sim, nichos mais técnicos. Por exemplo, eu faço um trabalho com uma rede de lojas que vendem produtos para cirurgiões. É muito específico. É cirurgia cardiovascular. É muito, muito específico. Essa empresa não precisa ter um Instagram. mas ela não potencializa não essas vendas? Não publiciza a localização, o acesso? Porque a estratégia comercial dele vem de uma figura que se parece com um vendedor, mas que é um especialista técnico, onde ele vai estar visitando o médico no hospital, ele vai estar participando de cirurgia. São pessoas que, olha a necessidade da vaga, por necessidade da vaga em dado momento, são pessoas com formação em medicina, só que não se tornaram médicos para poder vender aquele produto. Ou seja, a pessoa não fica por trás do balcão, ela vai até o cliente, até o nicho de clientes dela. Exatamente. Exatamente. Então, é muito importante nós entendermos qual é o jogo que o meu negócio se encontra. Tem negócios que precisam dos influencers, tem negócio que precisa fazer um marketing de guerra, um varejo ali muito, muito, muito aquecido. Falar em influencers, você tem, você acha que alguns investidores, alguns comerciantes jogam dinheiro fora apostando em influencers quando, na verdade, eles não conseguem sacar que não é o nicho deles? Exatamente. É apenas pelo modismo? Exatamente. É o famoso Maria vai com as outras. O principal desafio ao contratar um influencer é entender se... Porque o que é um influencer? É aquela pessoa que detém influência em uma comunidade. Eu, empresário, preciso entender se aquela comunidade tem a necessidade, o perfil, e para quem é do digital, uma palavrinha chamada persona para o meu negócio. E eu já encontrei vários conflitos, né, de empresários que me falam, eu contratei o fulano de tal, veio aqui, fez uns arrobas e o resultado não melhorou. Eu disse, claro, ele até fez o arroba, ele fez a parte dele. Sim. Mas a tua audiência é outra, cara. E de quem é a culpa? Sua que contratou, não é do influencer. Não procurou saber qual era o público que o influencer influenciava. Exatamente. E desde que o mundo é mundo, seu Hermes de Luna, a figura do influencer, ela existe. Quando nós éramos mais jovens, né, quando não tinha tanta internet, o que é que nós repetíamos? O marketing boca a boca. Isso. Não é verdade? É verdade. O marketing boca a boca, que é o marketing de indicação, hoje virou o marketing de influência. É o famoso arroba na internet. Obviamente, o empresário, ele pensa que estar significa vender. É. O que funciona para uma confeitaria não funciona para uma casa de parafusos que está do lado dela, né? Exatamente. E aí, no mercado tradicional, posso falar assim, existem várias gafes do mercado publicitário. Por exemplo, quem lembra daquela propaganda da Friboi com o Roberto Carlos, que foi o maior fiasco? Isso. Por quê? É a mesma figura. Ali foi um erro clássico. Calma aí, aquela influencer não tem correlação efetiva com a minha marca. Então, eu trouxe esse exemplo porque é um conhecido de todos. Se eu não me engano, ele revelou também, aí pesou ainda mais negativamente porque ele não comia carne, né? Putz, olha aí. Um erro bobo. Exato. Então, é muito importante, aí fica uma dica para quem está querendo contratar e para quem já contrata. Antes de querer pressionar um influencer, peça números. Peça relatórios. Para a gente encerrar nosso papo com chave de ouro, qual o perfil do vendedor desse mundo atual? Se fôssemos criar agora um vendedor e tivéssemos aqui uma máquina, eu colocaria cinco ingredientes para formarmos um grande vendedor. Primeiro ingrediente, credibilidade. Ele tem que estudar o mercado, ele tem que saber o que ele vende, para quem ele vende, como ele vende e quando ele vai vender de novo. Ele tem que ser bem quisto. Segundo ingrediente, ele tem que ter autoconfiança porque a motivação tem que ser diária. Ele tem que acreditar nele, no que ele vende, na empresa dele e em tudo aquilo que ele representa. Terceiro ingrediente, ele teria que ter resiliência porque Hermes de Luna, a pancada vem, o mês vira e começa tudo de novo e volta uma grande meta e ele precisa ter resiliência para receber nãos, para enfrentar os concorrentes e sobretudo prosperar. Quarto ingrediente, ele teria disciplina e disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer. E quinto e último ingrediente, ele seria expert em relacionamento com o cliente. Esse cara saberia que perder a venda é mais importante que vender porque ele iria perder a venda mas jamais perder o cliente. É isso então, está aí todas as dicas de quem sabe do que está falando, de quem sabe vender o seu peixe. Alberto Marinho, especialista em vendas. Alberto Marinho, eu só tenho a agradecer sua presença aqui no podcast Fora do Eixo.rec espero que a gente tenha passado o recado. Eu que agradeço, um papo muito leve Fora do Eixo. Fora do Eixo. Bem descontraído. Exatamente. Aproveito para convidar quem nos assiste me conhecendo nas redes sociais, alberto marinho.vendas, se conectar com a nossa empresa arroba.kla.jompessor, enfim, vamos estar juntos bem fora do eixo.rec. Com certeza. Olha só, e aí a gente termina aqui mais um episódio do nosso podcast agradecendo aos nossos parceiros, aos nossos colaboradores e claro, quem nos assiste. Fora do Eixo.rec é o nosso canal no YouTube. Você vai lá, se inscreve, deixa o seu like e compartilha o nosso conteúdo que é importantíssimo. Também tem o site foradoeixo.rec.br onde você encontra informações diferenciadas, conteúdo de relevância, sempre atualizado esse site foradoeixo.rec. Então fica a dica aí para você já nos acompanhar também em todas as redes sociais para ficar sempre por dentro de todo esse conteúdo que nós produzimos. Claro, e eu espero vocês aqui num próximo episódio do foradoeixo.rec. Até lá. tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.